Meu tarô quer falar com você, já tem uma carta que virou aqui para os aniversariantes no dia de hoje, de hoje. Parabéns meus amores, que Jesus Cristo, que Nossa Senhora abençoe fortemente, abundantemente a vida de vocês. Você que é um líder emocional, compreensivo, passivo, que muitas vezes segue o coração, e isso eu estou falando para escorpião, está passando, está se sentindo confuso em relação a alguma coisa, está muito apegado a uma situação ou a uma pessoa. Por que eu estou falando isso? No seu material tem algo também acontecendo. Olha só, tem situações que você se sente limitado, que você não consegue enxergar ou não quer enxergar, o que deve fazer para mudar ou para modificar ou para melhorar, né? Se sente dessa forma, atado de mãos, atadas de vendas nos olhos, ou você tampa o sol com a peneira, tá? Tira essa venda, tira essa venda, se liberte, se liberte disso, não tenha medo, não se apegue a nada nem a ninguém, que a situação, se você fizer isso, é fortuita, vem aí, né? Nos próximos dias, uma parceria, um acordo, algo nesse sentido. Portanto, não tenha medo. Cautela é sempre muito bom, mas você está muito, muito fechado. Tá bom? Presta atenção. Meu tarô quer falar com você, vamos ver a energia, já caiu uma carta. Para você essa semana, a carta sua que caiu é você analisando uma situação. Presta atenção. Sua criatividade a todo vapor essa semana. Olha a primeira carta. Pagem de paus. A sua segunda carta. Pagem de copas. A sua terceira carta. Pagem de ouros. Criatividade a mil por hora. E olha que é o signo de gêmeos, que é super criativo, né? Uma das características do geminiano. Ele consegue se adaptar. É bem adaptável. Meu amor, foco essa semana, determinação, garra, meta, para tudo aquilo que você quiser fazer da sua vida. Foco, determinação para tudo aquilo. Olha, a última carta eu puxei aqui agora, eu não ia nem puxar. Resolvi tirar essa última carta só para a gente ter um contexto, né? Geral da situação. Aqui, pagem, pagem, pagem. Comunicação, descoberta, criatividade, ideias, surgimento de coisas novas. Essa aqui vem a anunciar. Olha que carta. Você é cansado? Você é exausto? Você já não aguenta mais essa situação? Pois essa situação está finalizando. Essa semana eu preciso que você dedique a você. Tome muita água. Faça caminhada. Porque as ideias estarão, ó, a todo vapor. E isso aqui que está acontecendo com você já está, já acabou. Já está na hora de finalizar. Já finalizou. Vamos ver a energia hoje, para hoje, na sua vida. Para essa semana. Leãozinho, presta bem atenção. Para essa semana, meu amor, podem ocorrer algumas situações que você não está esperando, que você não está aguardando, que você sequer tem conhecimento de que pode vir a acontecer. Situações desagradáveis, situações desagradáveis, que vai exigir de você um pulso mais firme, liderança, saber conduzir a situação. É essa semana para você. Vai acontecer isso. Presta bem atenção. Para cada um de vocês, vai ser em um âmbito aí da vida de vocês. Mas vai ocorrer esse conflito essa semana, tá? Deixa aí quem quiser ir. Se despeça, deixa a coisa acontecer. Vai ser um desentendimento, vai ser alguma coisa que alguém pode estar vindo trazer para você. Olha, vai ter despedida, deixa aí. Deixa aí, gente. Não se prende a ninguém, não. Tá? Quem quiser ir que vá, porque tem êxito. Após isso aqui, você sendo a pessoa que você sempre foi, que você sempre é, usando a razão, a emoção também. Mas mais a razão e o discernimento. Tenha discernimento. E outra. Não saia do prumo, tá? Não se desestabeleça, porque essa situação vai querer desestabilizar você. Olha, tem comemoração depois. Libra, meu tarô, quer falar com você. Vamos ver a energia, os conselhos para essa semana. Libra, essa semana é uma semana para você voltar para dentro de você, feito eremita. pesquisem, amores, sobre a carta do eremita no tarô e vocês vão entender quando eu peço para vocês voltarem para dentro de si, se resgatar, buscar sabedoria, buscar espiritualidade, buscar respostas na espiritualidade, buscar respostas dentro de você, que estão dentro de você. É uma busca única, sozinha, não tem nenhum acompanhante. Quando o eremita volta para dentro de si, que já é um senhor, tá vendo? Uma pessoa, quer dizer que vai voltar para buscar sabedoria, que já é uma pessoa mais de idade, mas aqui é para todos, né? Porque está falando para buscar a sabedoria e a espiritualidade. Quando o eremita aparece, é realmente, né? Para os conflitos, a resposta está dentro de você. Para voltar para dentro de você, para se resgatar, para se lembrar quem é você. Descansa, evite tumulto, evite encontros sociais com muitas pessoas. É um momento mais de reclusão, observação, análise, tá? Análise, olha. Plenitude, comemorações, abundância, dinheiro chegando. Posso falar a palavra alta aqui, senão eu lasco.